Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente está aqui com mais um vídeo da nossa série que vocês estão apoiando muito de Spider-Man, hoje a gente está com o traje, o traje avançado do Spider-Man já derrotamos um inimigo aqui, nossa tudo de jetpack galera vamos ter que sair soltando teia aqui vamos indo para eles mano, não consigo acertar eles galera, é isso já começamos como? já começamos difícil, eu gosto muito desse traje galera mesmo ele sendo o originalzão, ele é bem da hora não é o originalzão assim, mas é o original, ele é mais ou menos original que tipo, ele tem, ele é só um pouco reforçado ali ó então, peraí, você pode ver ali ó, tem uns branquinhos ó nele, tem ali no pé uns branquinhos ele é bem diferente, eu gosto dele, eu acho ele bem bonito esse traje a gente vai fazer as próximas missões secundárias né hoje é todo episódio fazendo missão até a gente descobrir e fazer a missão principal né vamos zerar isso daqui rapaz bora fazer isso depois cadê a missão secundária pra cá mesmo? é pra essa direção deixar tô, mais um crime galera é a Sable de novo bora resolver esse crime logo aqui depois a gente avata lá pra missão secundária já vai na, no posto lá de negócio que nós é brabo mano faz tudo de uma vez só aê ficou bom nossa velho tá pega do mano mano tá pega do mano o cara me atropelou ali o cara é cego velho agora ninguém vai salvar essa bora lá pra missão secundária galera bora vazando aqui já dá uma teiada lá pra cima bora lá matar os capanga dele então galera hoje acho que eu vou mudar o poder né pra ser uma os episódios bem legalzinhos agora bora lá aí galera tamo aqui e ele é esse branco cão aí até tremeu aqui o controle caraca velho mal quebrado eu sou o melhor da área eu não vou atrás as pessoas é que me acham bate nele vamos aqui pei 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 assim que bate nele galera pei 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 Mano, esse cara é muito grande, velho. Nossa, sai, velho. Sai, velho. Tá maluco, é? Caramba, mano. Sai daqui, seu cachorro. Sai daqui, seu cachorro. Vaza. Tá maluco, mano? Tá maluco, velho. Vaza, cara. Você tá doido. Mano, sai, velho. Que meleca, mano. Você não quer dar uma pausa, Jack? Ah, Lone, cansou. Alô, não tá indo à academia. Gordão. Como é que solta o antídoto, velho? Como é que eu tomei dano? Tentando distrair ele, galera. Como, velho? Eu cliquei pra desviar. Já lutei com esse cara mil vezes, mano. Que saco. Odeio, porque eu não sei como é que luta ele, mano. Derrote o Tombstone. Nossa, que descrição mais... Boa, velho. Melhor descrição de todos. Como é que eu vou saber como é que derrota o Tombstone? Tombstone, o grandão chato, velho. Sai. Mas que bofa. Cadê, velho? Mais item pra tacar nele, mano. Sai, sai. Sai. Traje de teia. Mano, eu tô tacando teia em você, velho. Você é chata, hein. Morre, 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 morre. Antídoto não. Morre, morre. Vai, pega fogo. Isso, deixa ele aí. Eu não vou salvar ele. Vai fazer o que agora? Vai apelar? Vai apelar? Ah, você sabe. Um agente desbloqueador para o lado. Eu não sei. Aí, galera. Mano, o cara nem tomou ataque, velho. Bora tacar a teia, mano. Tamo brincando com o cara, velho. Tá, cara. Coloca a teia no boneco. Tá ficando encurralada. Vou tentar cheio de teia, velho. Bem, a gente consegue bater nele. Pode juntar nas três peias. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, dois, três, quatro, cinco, sete. Tem que botar na teia, cara. Sabia? Aí, galera. Matamos ele. Não, ainda não. Tive que usar três spider-drone. Duas teias de impacto. Duas bombas de teia. E um milhão de teia. Bora. Morra logo, né? Mano, queimou o cara. Ah, não. Eu sou o Spider-Man. Pegava o galão de negócio, metia na cabeça do cara ali, metia o galão de fogo nele, tacava o álcool, pegava o isqueiro ali, metia nele. Pronto, galera. Vamos tentar entrar em um barco, galera. Vamos tentar entrar em um barco, galera? Não, sai, velho. Não, sai, velho. Sai, mano. Eu tava pulando, galera. Já volto aqui pra fazer outra missão. Galera, hoje, juntamente com as missões que a gente fez, iremos aprimorar a última habilidade. Então, já deixa o seu like aí, se inscreve e aprimoramos. Se inscreve aí, né? Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Compartilha aí, deixa o like. E bora lá pra última missão. Cadê? Vamos para fazer isso. O que é que é isso? A cidade vai substituir os reguladores que eu... R1. Bora subir ali. Ô, mas tá difícil também, hein? Não pode sobrar nenhum. Só um já causaria uma explosão. Tem gente demais nesses prédios. Não dá pra evacuar. Ali, tá explodindo. Ali. Aí. Matei aqui, velho. Cadê os outros? Bora, galera. Missão Spider-Man. Tiramos naquele. Tiramos naquele. Nenhum mais. Aquele ali. Aquele ali. Aquele ali, ó. Agora falta mais alguns. Tipo, esse daqui que eu acabei de achar. Vamos. Agora tem mais alguns. Aquele ali tá marcado. Provavelmente eu ia demorar pra ver aquele. aqui. Mira uma teia. Agora o último. E... Só pra garantir. Melhor ir até o terraço. Garantir que esteja tudo certo. Com pressão. Agora bora subir ali no terraço. Um terraço. Sabe por que chama terraço, galera? Porque é uma terra com aço. Ha, ha, ha. Nossa, que piada lixo. Vaza. Só vaza. Agora vai começar a falar o cara. Ah, não. Vamos tirar uma foto mais bonita aqui dessa... Bom... Não, é Dubai. Desligar a câmera. O que que a gente vai fazer hoje? Bora... Balançando o esqueleto. A gente já fez. Já fizemos. Já fizemos. Bora pegar nossa mochila e esse pombo, galera. Toma a bala. Toma essa. Toma essa. Quem vai tomar é tu, rapaz. Vem aqui. Vem aqui. Nossa, o que que é isso aí também? Ô. Tá roubando, hein, tio? Tá roubando, hein, tio? Não existe isso aqui no jogo, não. Eu sei que existe, mas não existe, não. Panaca, vocês estão deixando ele vencer. Panaca? Vai chamar seus companheiros Panaca? Ah, véi. Não, não. Toma essa, véi. Eu só ia buscar minha mochila, cara. Caramba. Vou nem falar. Vou falar nada. Não vamos nem reclamar. Vamos. Só vamos lá de novo. Ah, não. Essa missão é chata, galera. É de pegar a pombinha. Cadê ele? Mano, ele foge por uns lugares aleatórios, véi. Ah, não, mano. Bora lá nele. Ali. Minha teia. Minha teia. O pombinho. Ah, não, mano. Corre não, véi. Ai, peguei. Cadê o crime de novo? Fugiu. Obrigado, né? Bora pegar mais esse negócio da Black Cat aqui. Galera, se vocês apoiarem muito essa série de Spider-Man, muito mesmo. Compartilha muito. A gente vai gravar a DLC. Ela, infelizmente, não está mais entre nós. Câncer, entende? Howard, eu lamento. Outra câmera. Deve ser a Black Cat. Tá com ciúmes porque eu fui visitar meu outro homem? Espero que sim. Mas fica tranquilo que caras malvadas não fazem meu tipo. É... Ok. Um gato quero pra achar. Que nada. Tô salvando o negócio. É, galera. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo. Fica quieto. Fica quieto, cara. Tá. Deixa o like aí. Se inscreve. Compartilha. Ativa o sininho. Dá as notificações pra não perder nenhum vídeo. E... Falou. Esse foi o vídeo. Fui.